Música Agora cinco propostas estavam em pauta nesta segunda-feira na sessão da Câmara. Os vereadores discutiram mais uma vez a denominação de vias públicas. Na sessão da Câmara de ontem, a terceira, depois de quase um mês sem sessões, e a primeira com os dez vereadores presentes, foi apresentada uma mudança no projeto de lei 129 de 2004, para que locais públicos que sejam fechados, tanto em edifícios públicos quanto privados, como cinema, salas de aula ou a própria Câmara, recebam a cada seis meses uma descontaminação contra a proliferação de alguns vírus. Mas, por enquanto, a discussão foi adiada por 50 dias, já que antes o projeto precisa passar por uma audiência pública, prevista para daqui 30 dias com a presença da vigilância sanitária. Além disso, os vereadores votaram mais quatro projetos de lei que foram aprovados, todos dando nomes às ruas da cidade. Legenda Adriana Zanotto